Quero tudo a subscrever o canal de clipes Aqui o Endoclips é o canal oficial Temos Paydayme em público do Semvergonha Vamos ver Um bocado isto vai tudo que caralho Vai cair tudo Vamo borrar todo mano Numero, tu gravavas os teus vídeos em Gaia? Gravavas? Yeah Já gravava O Semvergonha é mesmo o numero doido Semvergonha isso eu sei Sabe onde é que tem as casas de banho aqui? Estão lá na porta Estão lá na rasquinha Os cotas do norte são belas Ok Estão lá duas Desculpa lá mano Prontíssimo a ajudar Desculpa mano E é isso pessoal Rapazes, para o sonador deste vídeo como é habitual É a Solverde O maior casino licenciado em Portugal Onde tem o código window O dobro do primeiro depósito Até 100€ 25 pins grátis Tem também Se fizerem apostas esportivas 30€ por cada 10€ Apostados Tudo isto com o código window Entre pelo link Está no comentário Afixado João com a responsabilidade João com a responsabilidade E é isso pessoal Hoje vamos estar a cagar nas pessoas, ok? Fiquem prontos para essa prank Essa merda vai arrebentar Como podem ver Estamos outra vez aqui no Jardim do Morro O nosso sítio favorito para gravar E vamos ver se isto está certo Eles precisamos ai de ajuda de alguém Para nos levar a casa do banho Eu sei Tenho visto muitos comentários ai a dizer que nós somos underrated Mas tipo a culpa é vossa mano Vocês nunca deixam o like no vídeo Por isso antes de qualquer coisa deixem ai o like E siga para a prank Mano, não sei Estou aqui à beira do morro Estou mesmo no morro aqui Olá, estás a ver? Estou aqui sentado num banco Eu estou a precisar de ir à casa do banho mano Por isso despacha-te Estás-se bem? Estás onde é que tem casas do banho aqui mano? Estás-se bem a cagar Tem? Mas acho que se eu me levantar isto vai cair tudo Se eu me levantar isto vão me borrar tudo mano Vai dar para sair lá tranquilo Apertinho aqui Tenho certeza mano É que eu acho Eu estou mesmo mal mano Apertinho ali Aia mano Aia vai Aia vai Aia vai cair tudo mano Aia mano vai cair tudo mano Aia mano vai cair tudo mano Aia mano desculpa bro Vá Pessoal bora para o próximo O pessoal está muito simpático hoje Ninguém se está a passar com os meus peitos Acho que o pessoal está com o fetiche Claro que está tudo bem simpático Aiai 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 Esse cara deu o suposto esperma de provar as pessoas e ninguém se tripou Ele acha que se vão tripar por ele Ai 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 Tocai tudo Ainha está botada mano É um vídeo Abre a tuaP É isso aí, é isso aí, é isso aí. Olha, obrigado pela vossa gente. Mas as contas sabem, é grande. Não restam a votar para vocês, tá bem? É isso aí, é isso aí. Bro, se há uma meta que eu quero atingir para mim próprio é ser tão consistente quanto este senhor. Este senhor... Seu senhor, eu tenho que estar a gravar, tipo, daqui de cima, mano. E ele está lá em baixo. Este morro é bom e é fixe para gravar com essas lentes, mano. Uma lente mesmo enorme. Toda a dica esta... Sempre que vimos aqui ao morro, está aqui a cantar, mano. Tutorial número 2. Foda-se, mano. Sigam o exemplo. I want a rima. Vamos! Carry on. You may say, I'm a don't even more. Eu vou começar a gravar o vídeo de novo. Não tem como, mano. Não tem como. Posso sentar aqui? Tranquilo. Escuta, coitado. Hello? Hello. Eu não queria assustá-lo, mano. Só pensei que eu estou a roubar ou assim, mano. Foda-se. Ainda fofo. Aquilo não era um labrador castanho, mas gostei. Gostei. E é, da cor da casa. Esta live está mesmo a ser uma degeneracy. Nós começamos a falar de Cripto há uma hora, e neste momento é um gajo a mandar peitos falsos a pessoas. Nós temos de dinamizar estes reactos. Nós temos de começar a dar reactos a cenas mais produtivas. Bro, não sei mano, não encontro nenhuma casa de banho. Vai passar o time high. É isso rapaz, vamos todos checkar Bitcoin enquanto damos react a este vídeo juntos. Calma, está 68. Calma. Chegou aos 68 de 600. Sim, sim, mas que é que vai passar o time high? Não sei se vai ser hoje. Eu adoro super continuar a cair. Tudo está a acontecer da maneira que é suposto. Açador seria super se tivesse tipo 3 pau. Açar uma voz até de baixo. Açar uma voz até de baixo. Estava com elas. Estava com uma reconcilição. Não é muito bom. Açar uma ponte, açar uma tomada, só está em uma barra. Esses são aqueles que eles amam a seicie. Ivo aqui... Eu às vezes ainda pus a mo... Ah, merda! Mano, a cena é essa, é um gancho que se peida à frente de vocês, eles vão dizer o quê? Tipo, é que vocês vão dizer o quê exatamente? Não há muito a dizer também É, no máximo é isso, bro O que está do gajo do saxofone? Ele está aos artistas de rua Oh, oh, oh So you can't keep... Sim Oh, oh Jasmine vai bater um dólar Dropem aí 5 mil likes, só de leve 5K, pá Assim só de leve Vocês conseguem, coisa fácil A hora esta semana volta Estou desativos 5 mil likes, parte 2 Está nas vossas mãos, rapaziada Fazer uma grande geneira, pá Quero passar aqui É isso, rapazes Vida muito podre, sem vergonha É isso, rapaziada 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 A ver se é um